Cristo disse um dia, vou vencer o mal E salvar o homem dos seus pecados Deixarei meu trono, deixarei meu rei E entre o céu e a terra eu morrerei Para poder salvar aquele que em mim confiar O seu corpo inerte que na cruz ficou Foi o grande palco do universo E ao terceiro dia, o anjo lhe chamou E da tumba fria, ressuscitou Tudo acabado está, a morte não reinará Mas Ele disse ainda Eu irei voltar Com poder e glória E em majestade Como um relâmpago Em seu esplendor Numa nuvem de anjos Retornarei Para te alegrar Pois este não é teu lar Cristo está voltando Cristo logo vem Cristo está chegando Anjos vêm também Todo o universo está a proclamar Cristo está a proclamar Cristo está voltando Logo vai chegar Cristo está voltando Cristo está voltando Cristo logo vem Cristo está chegando Anjos vêm também Todo o universo está a proclamar Cristo está a proclamar Cristo está voltando Cristo está voltando Logo vai chegar Cristo está voltando Logo vai chegar Todo o universo está a proclamar Cristo está a proclamar Cristo está voltando Abbles do universo está하게 Isso está voltando E as pessoas estão voltando nesse universo está voltando Amém.